Pessoal da casa do hip hop aqui, que propõe a cultura no bairro e que vem as bacanas crianças, dando continuidade, certo? Com vocês, filhos da rua! E que vem, André, hoje, enrolando pros caras, ó! E é isso aí, pra ficar legal quando os caras entraram na soma da mão, certo? Um, dois, três, four! Um, dois, três, four! Um, dois, três, quatro! Toco, Moon! Um, dois, três, quatro! Tira-feira 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 Tira-feira